Beleza, vamos comentar seu vídeo aqui Ajustar aqui Vamos lá Aí, certinho a empunhadura Isso, isso, ó Boa! Aproveitar que o vídeo deu uma travadinha Tenta chegar no limite do talão mesmo, ó Até onde não tem mais crina, tá? Eu não tenho certeza se você chegou ou não Deixa eu ver porque que tá travando aqui Botar um pouquinho Adiantar Aí, travou seu vídeo Vou tirar do Wi-Fi aqui da cultura E botar o 4G Eu acho que meu 4G tá melhor que o Wi-Fi aqui Deixa eu só ter certeza Vamos lá, qualquer coisa eu pauso Daqui a pouquinho continua o seu feedback Vamos lá, vamos seguir Acho que agora vai E chega até a última ponta também, tá? Tá sobrando um pouquinho de crina Seu ponto de contato melhorou bastante É, tenta chegar, ó No limite mesmo do talão, ó Até aqui, ó Tá? Usando toda crina Não chega até aqui não Até aqui Tá? E ponta também, ó Até Até a ponta A extrema ponta É a divisão mais regular, tá, Adriana? Tá vendo? Tá faltando um pouquinho de crina pra usar O ponto de contato é excelente Seu som tá bonito Costura do vídeo tá legal Mudou um pouquinho de música, mas tá bom Boa, tá? Só falar algumas coisinhas aqui, ó É... Não precisa nem mandar o vídeo de novo Com essa variação Mas faz um dia aí na sua casa Pra ficar bem claro isso aqui, ó Vai até o limite, né? Tá vendo? Não sobra nada Não tem mais crina nenhuma pra usar aqui E nem na ponta, tá? Então eu dividi certinho Deixa bem uniforme Deixa eu pausar aqui pra ver outro vídeo Vamos dar seguimento No próximo vídeo Aí já tá melhor, ó No talão tá faltando tequinha ainda Tá? Progando pra usar tudo Mas já melhorou muito Seu controle de ar, entendeu? Vamos deixar assim no centro Ó, aí faltou bastante na ponta, ó Chega até a pontinha mesmo Faltando tequinha na ponta E o tequinho no talão Mas tudo bem Valeu Tá? Eu não lembro se nesse vídeo Que eu peço essa variação O peço pra chegar até o talão Possivelmente não Possivelmente o peço do terço inferior Até o terço superior, né? Então tá ok Mas no seu nível Já pode usar tudo arco, tá bom? Mas valeu, valeu Vamos seguir em frente Deixa eu ver os outros vídeos Vamos seguir agora Pra escala de C maior Entre as oitavas, né? Vamos ver Aí tá legal A pedra de arco Ai, isso é melhor Azul mais arco Chega até a extrema ponta Ai, o talão tá bem Melhorou aí, Adriana Melhorou muito Isso aí Bom, bom Opa Sem pressa Bravo Um pouquinho mais alto Se lá Se tem isso Um pouquinho mais Eu toque ali Boa Valeu Valeu Né? Esse cara é uma coisa Que você tem que praticar sempre Sempre Tenta refinar 100% as notas Sabe? Pegar os intervalos Cuidado com o laço Tenido na volta Quarto dedo, tá? Mas valeu Vamos ver como tá o arpejo Seguir aqui Com o arpejo De C maior Usa todo o arco, tá? Pra até ajudar você Controlar Não apressar Vou botar um pouquinho alto Só o sininho Boa 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 Bom, excelente Cara Melhorou muito Bom, descalas Próxima semana Então vamos trabalhar O Dau Maior Escalar o arpejo Do Dau Maior Em 3 oitavas Seguindo o padrão De meio, meio tom Só que agora Pra essa semana Que entra Eu quero que realmente Você usa toda Toda a extensão Da crina, tá? Tudo Chega aqui no talão Tá? Onde só tem o ferrinho Aqui, né? E na ponta também Chega na extrema Ponta, tá? Onde não tem mais crina Então gasta todo o arco É, não deixa sobrar Um pedacinho aqui Nem um pedacinho ali Então na escala é isso As variações Você pode seguir Vamos seguir o conteúdo De revisão em frente, tá? Pra aplicar As questões técnicas É isso aí, cara Parabéns Melhorou muito Então como detalhe técnico Vamos aplicar nas escalas, tá? Usar realmente todo o arco Com muita tranquilidade Todo o arco Já melhorou muito A passagem das notas Seu vibrato já não tá Aquele exagero, né? Dá só um vibrato técnico Pra relaxar a mão É isso aí, tá? Parabéns Melhorou demais Então guarde seu vídeo Na próxima semana Escala de Dau Maior Três Oitavas Segue o conteúdo Dos estádios anteriores, né? De revisão E é isso aí Qualquer dúvida Se me grita Valeu, Adriano Fica com Deus